E boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez estamos aqui no Dunter para darmos uma olhada ao novo update que foi lançado no dia 10 Esse update tinha lá uma linha que dizia que tinha sido adicionada uma nova variação na morte do Faizão e do Rock Ptarmigan Ou seja agora os Rock Ptarmigan e os Faizões caem numa linha curva em vez de caírem como uma pedra Quando eles levavam tiro eles caíam na vertical mesmo Então agora eles fazem assim uma curvazinha Eu já tinha falado disto no meu vídeo sobre como caçar os Faizões Mas agora vamos aprofundar um bocadinho mais isso neste vídeo Desde que os Faizões foram lançados em 2011 Quando saiu a reserva na altura da reserva do Loggers Point Quando saiu a reserva se não me engano Os Faizões sempre caíram até ao dia 2 até ao dia 10 precisamente Sempre caíram com uma pedra na vertical quando levavam o tiro Agora eles caem numa linha curva Já não caem na vertical mesmo E como nós vamos poder ver aqui no vídeo Vamos bater uns faizões em câmera lenta e tudo Para se ver melhor a diferença É isso pessoal Vamos já a seguir ver uns videozinhos Como é que está o Faizão agora E bem pessoal Temos aqui dois Shazenzinhos Vamos aqui dar uma olhada Como é que os Shazenzinhos agora estão a cair Temos os dois aqui E vamos tentar lhes atirar de traves Que é para ser mais fácil perceber como é que eles estão a cair Para ir para o aspecto Vamos ver E vamos ver E vamos trazer E bem pessoal como nós podemos ver eles estão a cair num arco caem em arco já não caem na vertical como se fosse uma pedra Ou seja para aqueles que gostam de caçar os soizões e os rock botar menos agora sim está muito mais realista Temos aqui outro fazãozinho a aproximar-se Enfim ele Viram aquilo? Está muito bom agora Agora sim está um espetáculo É isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui deste novo update que o Dantra lançou no dia 10 Não é assim tão tão novo mas é recente é relativamente recente Espero que vocês tenham gostado Este vídeo foi assim só para vos mostrar o novo update E é isso pessoal Vemo-nos num próximo vídeo Fui